O jogo foi muito competitivo. Ambos os times estavam atrás da vitória. Já no início, o Azulão assustou o adversário, acertando a bola no travessão, levando a torcida mutuense à loucura no estádio. Na trave, a jogada do Nova Mutum chega com perigo agora, Cleiton. Chegou a primeira vez, mas com muito perigo, Kleber. O jogador ali, o Felipinho, tentou de letra, ia ser uma pintura. No segundo tempo, o time do Academia apertou o Mutum, que teve competência para defender quando necessário. A melhor chance surgiu para o Azulão nos acréscimos, quando Guilherme limpou a marcação e chutou a bola, que parou na defesa do goleiro adversário. O segundo tempo foi marcado pela chuva forte que caiu em Nova Mutum na noite de domingo. Placar final, 0x0. Antes de começar o campeonato, a gente falou que seria um campeonato extremamente equilibrado dos últimos anos. E, de fato, é o que está acontecendo. Um equilíbrio muito grande entre as equipes. Claro que o Cuiabá é num patamar acima, mas o restante das equipes, tudo muito equilibrado. E que vai se decidir realmente as vagas no detalhe. Espero que a gente possa ter os detalhes a nosso favor e buscar uma dessas seis vagas. Qual a posição que o Mutum ocupa hoje? É, nós estávamos em quarto colocado, né? Com cinco pontos, hoje a gente foi a seis. Pelos resultados, provavelmente a gente permanece nessa posição de quinto colocado, quarto colocado, por aí. Mas o importante é o que a gente falou agora após o jogo lá também. De que nós poderíamos ter ganho três pontos em casa, mas somamos mais um ponto. O Nova Mutum volta a campo na quinta-feira, dia 9, às sete horas da noite, diante do misto. A partida será disputada fora de casa, no presidente Dutra, em Cuiabá. Agora a gente tem dois jogos fora, dois jogos extremamente difíceis. Jogo contra o misto, jogo contra o casseirense. Mas a gente precisa ir fora e buscar os resultados para que a gente possa conseguir a classificação. Nova Mutum joga em casa novamente dia 16 de fevereiro contra Cuiabá.